Eu lembro muito bem de uma dessas loutes aí passadas, não sei quanto tempo faz, né, que eu tive, eu tive um sonho, e esse sonho não está conseguido, não tem espaço, viu, meu, a irmã está filmando e depois passa para mim. Então deixa eu falar para eles, irmãos, eu tive um sonho assim, e eu não estava pensando nisso, fui dormir normal, olhei como toda vez, e não estava pensando nisso. E eu tive um sonho de uma estrada muito larga, muito espaçosa, muito limpa, como se fosse uma pissarra, e um pissarrado assim, como se fosse em um lugar do interior. E ali eu vi uma multidão de pessoas passando naquela estrada, e quando aquela multidão de pessoas iam passando, eu perguntei assim, por que esse povo está indo, por que, para onde que esse povo está indo? Uma voz me disse, eu não ouvi essa voz, só ouvi, essa voz dizia assim, todo esse povo que está passando aí vão para o inferno. Eu perguntei ao sonho, por que é lindo o sonho, por que que eles vão para o inferno? Aí ele me mostrou um telão assim na frente, um telão assim de uns 10 a 15 metros, na minha frente assim mostrou. E ele mostrou a novela, e a voz me disse claramente, todos que assistem novela vão para o inferno. Aí eu perguntei, por que que todos que assistem novela vão para o inferno? Aquela voz me falou assim, por que a novela é um ensaio do inferno na terra? Aí eu disse, como que é o ensaio do inferno na terra? Ele disse, está na minha palavra, Apocalipse 21 e 8. E está na minha palavra, 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 10. E naquela mesma hora eu peguei, abri a palavra do Senhor, não no sonho, depois que eu me acordei. Eu fui ver o que que diz, primeiro Apocalipse, eu já sabia do versículo, mas eu fui ler, Apocalipse capítulo 21 e versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicados, aos feireceiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, sua parte será amelada de fogo que arde com fogo e enxurre, que é a segunda morte. Aí eu abri a palavra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 10, a palavra do Senhor diz, não errei, nem os devascos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os amarentos, nem os bêbados, nem os malusentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus, nem um desses entrarão no reino do céu. Aí eu disse assim, no sonho, eu já não li no sonho, eu estou lendo agora e eu li depois, né? Mas eu disse assim, e o que é que disse nessa palavra? Aí a Rônia falou assim, tudo que diz lá na minha palavra está dentro da novela. Aí eu fui analisar quando eu acordei, fala que é homicídio na novela, alguém mata alguém? Tem ladrão na novela? Tem homem sexual, feminino? Tem mentiroso? Tem feiticeiro fazendo magia na novela? Tem tímido? É? Tem caluniadores? Pois é, é o ensaio do inferno na terra. Então você continua assistindo se você quiser. Mas eu estou te passando o que Deus me mostrou e que me confirmou na palavra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.